Ele sabe o jeito que é verdade Um sorriso e um canto no olhar Me fascina o seu jeito de ser Ele é tudo em mim E eu tenho que ser ele É reparação e o tempo vai parar Quando vai, é luz e o tempo vai parar E quando está querendo o meu querer Ele é tudo em mim E eu preciso ter E quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de morte a som O mundo da lua tudo vai ficar E descobrir que o amor é azul E quando a gente gosta O amor é um caso sério Que tem lá os seus mistérios Alcançar E quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho Pra te ganhar Uou Onde o que a gente gosta Libertão E isso hoje É Onde o que está Onde o meu Knife É Xa-la-la-la Eu me vi E eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Todo o tempo Os braços confundem Ele sabe Que os olhos nos dão Ele é tudo Que eu Dei na Coração E quando bater Na porta deixe entrar E pra te ganhar De novo caso Tudo na rua Tudo vai ficar Dispulido O amor É a turma do sul E quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá o seu mistério É a turma do sul O mais você vive Na verdade O desejo É a turma do sul E quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho Pra ficar Onde? 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 Amém.